Na minha vida eu tenho conhecido muitos salafrários Ou se até que não é muito Que música é esta? É o samba que você gosta Samba? E o ritmo de tango Ah, foi feita pra mim? Sim, pra você, Gonçalina Oh, então vamos, sangar E o ritmo de tango E o ritmo de tango E o ritmo de tango A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL